O Conselho Deliberativo da Sudam se reuniu hoje com o objetivo de discutir as estratégias prioritárias e definir as diretrizes para a promoção do desenvolvimento includente e sustentável da Amazônia Legal. O ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, Valdes Ghos, participou do evento. A reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Sudam, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, reuniu representantes de todos os estados da Amazônia brasileira e contou com a presença do ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, Valdes Ghos. A gente precisa ter um recorde de desenvolvimento regional mais aguçado para essa região e uma revisão aí em relação ao Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, o FDA. Então são pautas fundamentais que encerrar o ano de 2023. De forma presencial ou online, representantes do Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Tocantins discutiram o desenvolvimento econômico, social e ambiental da Amazônia. O governo do Pará também esteve representado pela Secretaria de Planejamento e Administração, Eliette Braga. É uma reunião de integração da nossa Amazônia e o governo do Pará continua participando como integrante nesse processo e tendo essa atuação muito forte, trabalhando sempre desenvolvimento com sustentabilidade. Esta é a reunião de número 27 do Condel da Sudã. A autarquia desempenha um papel importante na implementação de políticas e programas que visam a preservação e o uso sustentável dos recursos naturais da Amazônia. A região amazônica hoje está sendo colocada como centro do debate mundial nessa questão do equilíbrio do meio ambiente, equilíbrio do clima terrestre. Primeiro, como é que a gente mantém a Amazônia? Cumprindo esse papel estratégico de equilíbrio, mas ao mesmo tempo que também desenvolve para poder gerar as condições de que, como diz o Comperolula, 30 milhões de brasileiros vivem aqui e querem viver dignamente, querem viver participando desta riqueza. Então, este é o nosso desafio.